...detidos em São Paulo. Acaba a farra da quadrilha que vendia atestados médicos falsos. Eu preciso de um atestado médico. Dois dias, um dia só. A gente cada dia. Ministro antecipa ao SBT Brasil as propostas do governo para a reforma trabalhista. Entre as quais o contrato por produtividade e a limitação das horas extras. Supremo Tribunal Federal nega pedido da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff para suspender o impeachment. Parecer favorável ao aborto para grávidas infectadas com Zika vírus opõe Procuradoria Geral da República à Advocacia Geral da União. Eduardo Cunha sofre nova derrota na justiça e votação que pode caçar o mandato dele é mantida para segunda-feira. Nadador americano que mentiu sobre assalto no Rio é suspenso. Brasil conquista ouro e prata no primeiro dia da Paralimpíada. Está no ar o SBT Brasil com Josebal Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A Corregedoria Geral da Administração e a Polícia de São Paulo fizeram hoje uma operação contra a venda de atestados médicos. 38 pessoas foram detidas. A investigação começou por causa do alto número de funcionários públicos que pedem afastamento do trabalho. Dos 13 políticos mortos na Machada Fluminense entre novembro do ano passado e agosto deste ano, três foram assassinados por milicianos. O motivo é um esquema para furtar óleo da Petrobras. Um homem suspeito de furtar óleo dos dutos da Petrobras foi preso nesta tarde. Novas imagens podem ajudar a polícia a identificar os assassinos do assessor da companhia de trens metropolitanos de São Paulo, que foi morto quando saía para viajar de moto com a mulher. Vamos a outras notícias pelo Brasil. 370 funcionários da montadora Mercedes-Benz no ABC Paulista que não aderiram ao plano de demissão voluntária serão demitidos. A decisão é só uma amostra da crise no setor que fechou em um ano 8.400 postos de trabalho. A partir de novembro, o motorista que escolheu ser notificado por uma multa de trânsito pela internet vai ter 40% de desconto. O Departamento Nacional de Trânsito ainda vai desenvolver, padronizar e organizar o sistema eletrônico, que será usado para o envio das notificações. A posição do Procurador-Geral da República em defender o aborto para grávidas infectadas com zika vírus provocou polêmica. A palavra final será do Supremo Tribunal Federal. O furto de rodas de carros assusta motoristas na região metropolitana de São Paulo. O crime chama atenção pela cara de pau dos bandidos que agem durante a noite. Manifestantes foram às ruas da Venezuela para protestar contra o governo do presidente Nicolás Maduro. O varejo registrou queda nas vendas em relação ao ano passado. É, com um movimento abaixo da média, lojistas tiveram que reduzir a contratação de temporários e estão dando descontos até nas peças novas. E agora uma péssima notícia, viu, Joseval? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o chamado IDEB, divulgado hoje, mostra que o ensino médio não evoluiu desde 2011 e que está abaixo da meta. E olha, o ministro da Educação, Mendonça Filho, simplesmente chamou de tragédia a situação do ensino no país. Veja daqui a pouco o que o governo pretende com a reforma trabalhista. Propostas incluem contratos por produtividade e limitação de horas extras. Por 10 votos a 1, o Supremo mantém processo de cassação de Eduardo Cunha. É, já, já. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, revelou ao SBT Brasil detalhes da reforma trabalhista que será enviada ao Congresso. E uma das mudanças é o contrato por produtividade. O deputado afastado Eduardo Cunha sofreu hoje mais uma derrota. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido para suspender o processo de cassação que corre contra ele na Câmara. A votação está marcada para a próxima segunda-feira, dia em que, normalmente, a presença de parlamentares em Brasília é baixa. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje o pedido liminar da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff para cancelar a votação e suspender a decisão do Senado que determinou a perda do mandato dela. O ministro negou também o pedido para retirar do juiz Sérgio Moro os inquéritos que investigam o ex-presidente Lula. Teori Zavascki considerou o recurso mais uma tentativa de embaraçar as apurações. Vamos agora ao vivo à Brasília, falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O que essas duas decisões do ministro Teori Zavascki representam para a oposição? Obrigada, Kennedy. Manifestantes fazem um protesto em São Paulo neste momento. Você vai ver a seguir. Primeiros colocados do campeonato brasileiro se distanciam na disputa pelo título. As medalhas do Brasil no primeiro dia de competições da Paralimpíada. Nadador que inventou assalto na Olimpíada é suspenso por 10 meses. É, você vai ver a seguir. Voltamos com o SBT Brasil agora para falar do campeonato brasileiro, né? Sim, vamos falar com o companheiro Bruno Vicari. Como é, Bruno? O Corinthians está jogando agora? Está jogando sim em casa, José Val, mas está empatando com o Sport 0x0. Por enquanto, o jogo ainda está no intervalo. O atual campeão tenta se reaproximar dos três primeiros colocados que já venceram na rodada. E essas e outras reportagens você pode rever no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.